Um filme policial estrelado por dois atores portadores de síndrome de Down. Cromossoma 21 é a primeira produção no Chile protagonizada por atores com essa condição genética. Na trama, um jovem com síndrome de Down é o principal suspeito de um assassinato. O diretor Matias Venables garante que sua intenção era evitar uma visão paternalista das pessoas com a condição. Nesta série, eles não são tratados como anjinhos e nem como crianças. Eles são tratados como adultos, como pessoas, com suas luzes e sombras. E eu acho que é a maneira pela qual, como sociedade, deveríamos compartilhar, deveríamos conviver com pessoas com síndrome de Down e com pessoas com diversidade funcional cognitiva. Os protagonistas são Sebastián Solorza e Pia Urrutia. Eles interpretam um casal que vive uma relação conflituosa e não tem o apoio das famílias por serem de classes sociais diferentes. Os jovens podem ter mais oportunidades. É o momento em que jovens vão poder ter mais oportunidades, mais capacidade para dizer uau, somos nós com síndrome de Down e somos capazes de dizer o que sentimos, o que vem do nosso coração. As gravações da série levaram três meses. Enquanto Pia decorava as falas, Sebastián, que não sabe ler, teve que ser guiado pelo diretor por meio de um aparelho auditivo. Os colegas da série falaram sobre a experiência de contracenar com eles. Eu nunca tinha trabalhado com pessoas com síndrome de Down. Não foi tão diferente, não era um desafio diferente do que é, por exemplo, trabalhar com pessoas com outras condições, como mães ou crianças. A série colocou vários dilemas sobre a mesa em relação à autonomia das pessoas com síndrome de Down, sua responsabilidade criminal e se é legítimo sonhar em ter uma família. O protagonista da série deixa claro que não há limites para os portadores da síndrome. Eu gostaria de atuar em qualquer lugar. Meu sonho é ir para Hollywood, porque gosto. Só existem artistas conhecidos lá e estar entre eles é o meu sonho.